Diretamente é... Restore Love Fuck Restore Love Fuck DJ da West Lancei um ataque preto, lancei um ataque azul E lancei um ameoto só pra nós ficar susu No peão da zona leste, nós sempre tá milhão Aqui sempre desprezo, quer montar no garupão Mas aqui não, mas aqui não Sua, sua prima paticinha já montou no robôzão Sua amiga paticinha já montou no robôzão Mas você não, mas você não Mas você não Levo lá nas antigas quando andava de busão E na cara me olhava e quer vir me chamar de mozão Mas aqui não, mas aqui não Mas aqui não, mas aqui não O mundão girou e Deus abençoou Graças ao talento raro, olha onde nós chegou O mundão girou e Deus abençoou Graças ao talento raro, olha onde nós chegou O mundão girou e Deus abençoou Graças ao talento raro, olha onde nós chegou O mundão girou e Deus abençoou Aqui não, mas aqui não, mas aqui não Sua, sua prima paticinha já montou no robôzão Sua amiga paticinha já montou no robôzão Mas você não, mas você não Mas você não Levo lá nas antigas quando andava de busão E na cara me olhava e quer vir me chamar de mozão Mas aqui não, mas aqui não O mundão girou e Deus abençoou Graças ao talento raro, olha onde nós chegou O mundão girou e Deus abençoou Graças ao talento raro, olha onde nós chegou